Warren Buffett é um grande estudioso dos negócios e um ouvinte maravilhoso sendo capaz de identificar os elementos chaves de uma empresa ou de uma questão complexa com rapidez e precisão as características aqui Warren Buffett salienta que no investimento o principal fator consiste em determinar o valor intrínseco de um negócio e pagar um preço justo ou irrisório por ele, já falamos disso ele adquiriu mais de 1 bilhão de dólares na Coca-Cola entre 88 e 89 depois das ações da empresa terem subido mais de 5 vezes nos 6 anos anteriores e mais de 500 vezes ao longo dos 60 anos aqui é quando ele fala da questão de fazer diferente do que o mercado do que o mercado do que o mercado normalmente às vezes vai numa outra direção e também aqui tem uma visão qualitativa do do Munger aqui que ele vai falar depois lá, vamos ver tem a visão qualitativa essa empresa é boa pô, não tá uma barganha barataça mas puta, é uma boa empresa continua com potencial entendeu? Munger aqui Munger aqui Munger aqui Munger aqui Munger aqui Munger aqui